Música Governo mantém em decisão, raça e negociante Sira, nebe, halau, atividade de negócio, irabidau, akadiruhum. Música Música Secretaria de Estado, Assunto, Toponímia na Organização Urbana, Hamuto, com a Autoridade e Município de Lí, se a saí comunidade, nebe, halau, atividade de negócio, irabidau, akadiruhum, onde concentra-se e o mercado taibesi no Manlewana, tamba antes, ne parte a Autoridade e Município de Lí, foi o ultimato para negociante Sira, o de Hamamuk, faten refere e aloran todo o Nulunelaran. Aviso, né, sai, significa que tenen notificação de lixo verbal, mané, e cada queosca, o Arunca, o B, Sirenebema, existe, e a Dalanine, número Tauhutona. Ne parte da notificação. Tauhutona, idane, sai, ela referência para o governo, ato, halau, decisão, e a tempo, turma aí. Carta, notificação, a cara que da notificação privada, per, ba, é, ma, e daí, né, o governo se prepara, tamba, ia, oitabo, governo, mas, ao Rona, na, ia, informação, catac, vendedores, se, ne, bem, parte, ia, Bidau, faten, né, ato, notificação, hotona. Governante, ne, mos, orienta, ona, equipa técnico, Autoridade e Município de Lí, ato, identifica, comunidade, ne, behela, ia, faten risco, liu, liu, ia, área, mota, ninin, hodimu, da, bafate, ne, be, seguro. Se, ne, bem, ma, ketana, nu, número, ia, na, ser, ne, odamata, se, ne, se, ne, catac,ira, tem, que, muda, sa, is, no, ba, mota, 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 né, par, be, ato, liu, batase, las, mota, né, par, em, ato, bah, relaja, nabá, depois, mota, mai, duro, be, e, mai, duro, tita, e, ta, fo, sala, governo. A, lu, bu, bote, da, comece, a, cese, si, man, leu, ponti, trezien, até, be, bono. Ne, e, ita, se, anu, en, hela, para, depois, ita, buca, buca, maneira, anu, sa, liu, si, governo, ato, buca, dalam, para, ato, bele, muda, sir, liu, ten, ki, servis, ho, administração, município, dili. Antes, ne, governo, ha, sai, ona, comunidade, balung, ne, behari, uma, i, espaço, público, no, mos, ha, sai, negocianti, obralang, i, ha, imutim, ba, mercado, manlewana. Equipa, cobertura, GEMEN.